SB2 Turbo, se você entrou nesse vídeo querendo saber mais sobre este produto, sobre este emagrecedor, eu vou te falar tudo sobre o SB2 Turbo, como funciona, se é um produto confiável, se vai te dar algum efeito colateral, né? Composição, vou te explicar tudinho aqui sobre o SB2 Turbo, te convidar, claro, pra ficar comigo até o final, é um vídeo breve, mas eu espero sanar as tuas dúvidas, né? Só antes de continuar, um aviso que eu preciso te passar, o SB2 Turbo, ele é um sucesso, ele já tá há bastante tempo no mercado, ele foi muito testado antes de vir pro mercado, né? O fabricante, quando produz um produto desse, ele testa bastante pra ver o resultado dele, e o SB2 Turbo é um desses produtos, por isso ele tá há tanto tempo no mercado. O que que acontece? Sites enganosos começam a divulgar, né? Dizem que é ele, mostra a embalagem, copia a página de venda, e não é, é cópia, tá? Porque só o fabricante que vende o SB2 Turbo, então fique ligado, né? Somente em site oficial para você adquirir o original. Eu deixei abaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Mas o que é, né, pra quem não conhece, e por que que ele tá diferenciado, o SB2 Turbo, sim, ele tá mais potente do que nunca, tá? Ele foi reformulado, ele é um emagrecedor, sim, que ele emagrece, ele vai naquelas gorduras mais profundas, ele vai desinchar, desintoxicar o teu organismo, não para por aí. Você vai muitas vezes no banheiro eliminando aquilo que o teu corpo não precisa. Ele foi pensado de trabalhar na nossa raiz do problema, que se tu é gordinho como eu, tu sabe que não é fácil, né? Então, quando a gente encontra um produto desse que realmente nos ajuda, é um diferencial. Afinal de contas, passar fome não tá com nada, eu odeio passar fome, eu gosto de comer. Então, o SB2 Turbo, ele tá me dando, assim, eu tô perdendo aquela compulsão alimentar que eu tenho, compulsão por doce. A composição do SB2 Turbo, né, é realmente Turbo, claro, ele tem psílio, quitosana, né, já tem vários outros, mas o diferencial pra mim é a Guaraná. Me conta se tu tem vontade, quando tu tem essas compulsões no outro dia de ir trabalhar ou de sair, ou até mesmo, né, de ir num, até eu já deixei de ir num churrasco de família por causa disso, porque não é fácil. E o SB2 Turbo, então, ele te levanta, tu começa a ter ânimo, a tua autoestima logo já vai melhorando, porque ele vai te dando ânimo pra fazer as coisas, não basta só emagrecer, né? Tu tem que ver ali uma mudança e, realmente, o SB2 Turbo, ele dá resultado, ele é 100% natural e totalmente confiável. É um emagrecedor que vale muito a pena você adquirir, mas, de novo, né, você tem que fazer o uso dele frequente, de 3 a 6 meses, para o teu organismo responder, porque cada organismo é um organismo, né? Depende da quantidade de água que tu toma, a quantidade de comida que tu come, então, fazendo o uso dele frequente, o teu organismo vai respondendo, tu vai melhorando e por aí vai. Então, eu tô te deixando o site oficial do SB2 Turbo, abaixo nessa descrição e no primeiro comentário fixado e eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais!